Os olhos puxados. Quando as pessoas pensam em países como Japão, China, Coreia ou Mongólia, esse traço se torna imediatamente associado a essas culturas. Mas qual é a origem dessa peculiaridade tão marcante? A prega evolutiva comum sugere que a prega epicântica seja uma adaptação aos climas frios. E por que outras populações de regiões frias, como os europeus, não apresentam esse mesmo traço? Olá, você que acompanha este canal, tudo bem? Você já parou para pensar qual a origem das pessoas com os olhos puxados? Característica dos orientais, né? Nós temos um vídeo falando a respeito da origem, da cor negra, raça negra. E agora resolvemos trazer para você este vídeo falando sobre a questão dos orientais. Se você ainda não tem acesso a esse vídeo, olha, não perca mais tempo. Se inscreva no nosso canal para você estar sempre por dentro dos nossos conteúdos, sempre quentíssimos. E curta, compartilhe, deixando o seu comentário, que é muito importante para nós. Então, vamos lá ao vídeo? Entre as populações do leste asiático, um dos traços físicos mais notáveis e que chama a atenção de muitos é, sem dúvida, a característica dos olhos puxados. Quando as pessoas pensam em países como Japão, China, Coreia ou Mongólia, esse traço se torna imediatamente associado a essas culturas. Este aspecto físico, que é comum na grande maioria das populações dessa região, se destaca pela sua beleza e pela singularidade que carrega. Mas qual é a origem dessa peculiaridade tão marcante? Este vídeo tem como objetivo desvendar essa questão, explorando duas perspectivas principais, a criacionista e a evolutiva. Para aqueles que têm curiosidade sobre o tema, vale a pena continuar assistindo. O traço dos olhos puxados, ou a prega epicântica, é o principal foco desta análise. A popularidade dessa característica, amplamente reconhecida nas populações do leste asiático, desperta a curiosidade sobre sua origem. Este traço físico não é apenas um símbolo cultural, mas também um dos marcos distintivos dessa parte do mundo. Para entender melhor a origem dos olhos puxados, a explicação se divide em duas vertentes, uma perspectiva evolutiva e outra criacionista. Em termos técnicos, a prega epicântica é uma dobra de pele que cobre o canto interno do olho, especificamente na pálpebra superior. Essa dobra pode variar, sendo leve ou mais pronunciada, e fatores como idade e ascendência podem influenciar sua manifestação. Além disso, em alguns casos, condições médicas também podem resultar nesse tipo de característica. A origem desse traço é complexa e possui uma história genética única, que remonta à antiguidade. A palavra epicanto vem do grego antigo, onde epi significa sobre e canto se refere ao canto do olho. Dessa forma, o termo descreve exatamente a dobra que se forma nessa região. As diferenças entre as pregas epicânticas, embora sutis, podem ser classificadas em quatro tipos principais. Há épicos superciliares, que se estende da sobrancelha até o saco lacrimal. Há épicos palpales, que vai de cima da pálpebra até a borda inferior. Há épico tarsalis, a mais comum entre as populações asiáticas. E há epicanto inverso, que se origina na pálpebra inferior. Falando sobre as possíveis origens dessa característica, uma teoria evolutiva comum sugere que a prega epicântica seja uma adaptação aos climas frios, especialmente em regiões com ventos gelados. A hipótese é que a camada extra de gordura ao redor dos olhos ofereceria maior proteção contra os efeitos do frio, além de prevenir a cegueira causada pela neve. Mas em algumas regiões africanas e desérticas, também se observa essa característica, o que gera um questionamento sobre a explicação evolutiva. Não seria possível que a prega epicântica fosse uma adaptação ao clima quente. E por que outras populações de regiões frias, como os europeus, não apresentam esse mesmo traço? Apesar das tentativas de explicar a origem evolutiva desse traço, como a adaptação à radiação UV ou ao frio extremo, muitos cientistas ainda não conseguem dar uma resposta definitiva. O Dr. Frank Puer, antropólogo físico, argumenta que, embora as explicações sobre a adaptação ao clima frio sejam plausíveis, elas não explicam completamente a ampla distribuição da prega epicântica, que também é observada em outros grupos étnicos, como certos povos africanos. Por outro lado, a perspectiva criacionista, baseada nos ensinamentos bíblicos, oferece uma explicação diferente. Segundo essa visão, os traços físicos dos povos, incluindo os olhos puxados, foram criados por Deus como parte de um plano divino. Não seria, portanto, o resultado de um processo evolutivo, mas sim uma variação genética dentro da diversidade humana. De acordo com o criacionismo, todos os seres humanos descenderiam de um ancestral comum, e a variedade de características genéticas, como os olhos puxados, seria parte dessa diversidade intencionalmente criada. Esse ponto de vista é apoiado por muitos que acreditam que os traços físicos são heranças diretas de um criador divino e não adaptativas. No caso dos olhos puxados, a explicação criacionista destaca que eles são uma marca distintiva dos povos do leste asiático e outras populações ao redor do mundo, como algumas tribos africanas. Isso levanta um desafio para a explicação darwiniana, que teria dificuldades para justificar porque apenas alguns grupos em certas regiões desenvolveram esse traço. Em relação à ancestralidade, o criacionismo também sugere que a diversidade genética e não a adaptação ao ambiente explica as diferenças físicas entre as etnias. Isso é evidenciado pela presença de olhos puxados em populações africanas, como as tribos do sul da África e entre os povos nilóticos e kuxitas, do nordeste do continente. A distribuição global dessa característica que pode ser encontrada em várias populações, como na África, no Oriente Médio e em algumas tribos indígenas da América, torna o fenômeno ainda mais intrigante. Para o criacionismo, essa característica não é exclusiva dos povos asiáticos, mas uma expressão da diversidade humana que foi projetada de forma intencional. Por fim, é interessante refletir sobre os questionamentos que surgem quando analisamos as conexões entre o clima e a evolução das características físicas. Será que o clima frio realmente causou o desenvolvimento das pregas epicânticas nos povos do leste asiático? Ou será que essa característica é de fato uma herança genética que tem raízes na ancestralidade desses povos? A visão criacionista que destaca a criação intencional e a diversidade genética humana oferece uma perspectiva única sobre essa questão, sugerindo que as variações físicas, como os olhos puxados, são parte do plano divino de Deus. Essa discussão ainda está em aberto, com muitas questões, sem uma resposta definitiva. A origem dos olhos puxados e das pregas epicânticas continua sendo um mistério fascinante, seja sob o ponto de vista evolutivo ou criacionista. O que é certo é que esse traço é uma parte importante da identidade de várias culturas ao redor do mundo, refletindo tanto a diversidade genética quanto as histórias ancestrais que formam a rica tapeçaria da humanidade. Vocês repararam aí, olha, a criatividade do nosso Deus, a diversidade, enfim, Deus, ele criou diversidade em tudo, nas plantas, nos animais, nas espécies aquárdicas, nos pássaros que voam no céu, vocês já viram quantas variedades de cores, características, jeitos próprios. Da mesma forma, ele não poderia deixar de usar também esta variedade, esta variedade de características, de tons, de peculiaridades entre a raça humana. E essa é uma das especialidades do nosso Criador. Colocar essa variedade, cores, detalhes na pele, no rosto, no organismo, enfim, no corpo humano. Quantos detalhes riquíssimos, quanta coisa maravilhosa, né? Esse é o nosso Deus e a própria palavra de Deus diz, quão variadas são as tuas obras, ok? Espero que esse vídeo tenha te esclarecido e você possa ter gostado. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e deixe aí os seus comentários, isso é importante para nós. Você pode ter também uma opinião contrária, diferente, isso é importante que você deixe a sua opinião, ok? Eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira, até o próximo vídeo, se ele assim o permitir. S.R. A. A. Transcrição e Legendas Pedro Negri